Olá, eu sou Edgar Fialho Lopes, fundador da empresa MSTec e vou apresentar o nosso programa de treinamento Wireless. Nosso treinamento técnico Wireless é voltado tanto para aplicações internas indoor como aplicações externas outdoor para empresas e provedores de internet via rádio. Vamos ensinar como montar e administrar redes wireless, como realizar site survey e como montar projetos. Nosso programa foi desenvolvido para quem deseja se profissionalizar em redes wireless, tanto na área comercial como na área técnica. Mostraremos onde pode ser aplicado dando dicas de negócios, mostrando nichos de mercado e como desenvolver projetos para cada um deles. Hoje em dia, montar uma rede wireless parece muito simples, mas projetar uma rede wireless interna ou externa vai muito além de configurar um roteador. Em redes internas, precisamos realizar testes conhecidos como site survey. Eu costumo dizer que construir uma ponte todos nós sabemos. Basta colocar duas pilastras de concreto de cada lado e passar as vigas por cima. Porém, apenas um engenheiro pode construí-la sem superdimensionar. Em redes wireless é a mesma coisa. Não adianta falar que 10 roteadores atendem 800 metros, se podemos atender os mesmos 800 metros com 4 roteadores. Em nosso programa, vamos ensiná-los como dimensionar a rede. Em redes externas, além do site survey, precisamos nos preocupar com uma série de fatores, como interferências, linha divisada, zona de fresnel, dimensionamento de cabos e antenas, entre outras coisas. Montar uma rede externa não é simplesmente comprar o rádio mais potente e a antena de maior ganho. Pelo contrário, isso pode ser um tiro no pé. Uma rede externa vai muito além de configurar dois roteadores e apontar as antenas. Vamos ensinar como fazer um site survey externo, como calcular a zona de fresnel e conseguir a linha divisada, como dimensionar a potência dos rádios, antenas, perdas de cabos e demais acessórios. Como desenvolver e executar um projeto para o mercado corporativo e SP. Nosso programa não vai se limitar em apresentações teóricas. Vamos criar uma comunidade para troca de informações e experiências. Teremos um fórum de discussão, webinários gratuitos, contatos direto comigo via Skype, e-mail ou telefone para auxiliá-los em todos os seus projetos. Nosso programa será dividido por módulos, indoor para redes domésticas e empresariais e outdoor com ênfase no mercado corporativo e SP. Colocaremos vídeos práticos de configurações, vídeos ensinando usar ferramentas de site survey, conteúdo de apoio como planilhas de cálculos de rádio enlace, cálculo de linha divisada e documentos de especificações sobre cabos, antenas e demais acessórios. Vocês terão acesso exclusivo ao nosso portal através de um usuário e senha que serão a sua chave de acesso ao nosso programa. O conteúdo do programa será atualizado constantemente com os novos vídeos, tutoriais e demais materiais de apoio para redes wireless em geral. Como criaremos uma comunidade, vocês vão sugerir e compartilhar ideias para os próximos vídeos, que serão adicionados ao portal sem qualquer custo adicional. Faremos webinários para conversarmos ao vivo e trocarmos experiências. Contatos pelo Skype, e-mail e telefone exclusivo para cada participante falar sobre o seu projeto. Faremos um fórum dentro do site para os participantes interagirem com a nossa moderação e participação ativa. Por que devo participar deste programa? Trabalhamos com redes wireless desde 1999 e de lá para cá foram mais de 10 turmas de curso presencial, mais de 50 empresas atendidas para consultoria, montamos mais de 10 provedores do zero, demos consultoria para diversos provedores já existentes e vamos dividir toda a nossa experiência com vocês. Existem duas formas de vocês conseguirem o know-how que conseguimos. Você pode aprender tudo sozinho, assim como eu fiz ao longo dos meus 14 anos de experiência, comprando os melhores livros da tecnologia wireless e aprendendo apenas a teoria. Ou você pode comprar o nosso programa, compartilhar conosco todas as nossas dicas, experiências e ter a mesma bagagem que construímos durante todos esses anos. investindo muito menos do que eu investi ao longo dos meus 14 anos de experiência, participando de um programa diferente de tudo que já vimos e que não acaba em dois dias, como os treinamentos convencionais. Você não vai gastar a mesma energia que eu gastei. Não vai gastar o mesmo montante de dinheiro que eu gastei fazendo os cursos que eu tive que fazer. Não vai ter que viajar o Brasil inteiro para conhecer o problema de cada provedor. Não vai precisar ler os mesmos livros que eu li. Nós resumimos tudo de mais importante que aprendemos para fazer um programa diferente de tudo que já vimos até hoje. Ao longo do tempo, fizemos um FAQ de dúvidas mais frequentes dos nossos clientes e parceiros e colocamos tudo em um programa de treinamento completo. Não será um treinamento de dois dias. Você terá acesso a todo o conteúdo para acessar quantas vezes quiser. Novos conteúdos serão criados seguindo as sugestões dos participantes do programa. Você estará em constante contato comigo para desenvolver projetos, sanar dúvidas técnicas e comerciais e compartilhar informações. Mas quanto isso vai me custar? O programa com acesso completo composto por vídeos com apresentações teóricas separadas por módulos indoor, outdoor e wireless ESP, vídeos complementares de configurações de roteadores e servidores, montagens de kits e acessórios, tutoriais, planilhas de cálculo de rádio em laça e zona de fresnel, webinários ao vivo, fórum para troca de ideias com minha participação, contatos por Skype, e-mail e telefone diretamente comigo. O nosso programa completo vai custar R$ 1.000,00 por pessoa. Este foi o valor que chegamos depois de muitos dias de produção de conteúdo, por toda a bagagem que vamos compartilhar com vocês. Se fizéssemos por R$ 200,00 teríamos muito mais interessados. Isso financeiramente seria muito melhor. Porém, nossa ideia é filtrar e excluir os curiosos e ter ao nosso lado apenas os profissionais que queiram realmente ser os melhores. Mas para você que vem acompanhando o nosso trabalho e se inscreveu em nossa lista preferencial, merece uma oportunidade imperdível para o lançamento deste programa que não será feito outra vez. Queremos apenas as pessoas engajadas em aprender para criarmos uma comunidade forte em wireless e por isso eu vou oferecer 50% de desconto. Isso mesmo, R$ 500,00 em desconto. Além disso, você pode pagar pelo Mercado Pago ou PagSeguro em até 18 vezes, ou seja, você vai pagar aproximadamente 18 vezes de R$ 33,00. É o que vai dar R$ 594,90 já com a taxa do cartão. O que são R$ 33,00 por mês? Um almoço? R$ 33,00 por mês não será nada perto de todo o conteúdo que estamos oferecendo a vocês. Mas eu tenho duas notícias ruins. A primeira é que este programa tem um limite de participantes. Para conseguir dar uma boa consultoria a todos, não podemos exceder o limite de pessoas. Somente assim poderemos atender prontamente a todos os participantes e fazer valer a nossa ideia de criar uma forte comunidade de wireless. A segunda é que a promoção de 50% de desconto vale somente até o dia 31 de março ou até chegarmos ao nosso limite de participantes. Se você chegou até aqui é porque quer evoluir, aprender os conceitos de wireless e ser um bom profissional. É pessoas assim que procuramos para o nosso programa. Se você é apenas um curioso, sugiro não entrar. Utilize o botão ao lado para efetuar a sua inscrição em nosso programa e garantir a sua vaga que é limitada. Nossa lista preferencial está com mais de 600 pessoas. Não deixe para amanhã sua chance de fazer parte de um programa jamais feito no Brasil. Seja ousado e faça acontecer. Por favor, deixe seu comentário abaixo. Ele é muito importante para o desenvolvimento do nosso programa. E te vejo em nosso programa de treinamento técnico wireless. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto